Novo dia, eu sigo pensando em você Fico tão leve que não levo para descer Trabalho em samba e não posso reclamar Vivo cantando só para te tocar Todo dia, eu pensando em casar Juntar as rimas como pobre popular Subindo a vida como você em meu altar Sigo tocando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os automóveis que me cercam Os santos que me projetam Nas asas do bem desse mundo Carrega um quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti Prossegue a sede de ti Novo dia Sigo pensando em você Fico tão leve que não levo para descer Trabalho em samba e não posso reclamar Vivo cantando só para te tocar Todo dia Todo dia Vivo pensando em casar Juntar as rimas como pobre popular Subindo a vida com você em meu altar Sigo tocando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os automóveis que me cercam Os santos que me projetam Nas asas do bem desse mundo Carrega um quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti Prossegue a sede de ti Efe de ti Amém.